Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marci e eu estou aqui mais uma vez no meio da natureza e eu quero trazer vocês aqui comigo, mostrar o que tem de lindo aqui, porque é muita maravilha acumulada, tá bom? Então vamos ver o que o dia tem pra gente hoje, tá? Vamos pro vídeo? Gente, olha isso! Olha que privilégio que a gente encontrou aqui na trilha. Oh meu Deus, tem um bebê! Isso é perigoso. Sim. Uau! É um pouco perigoso, sabe? Quando você encontra um osso com um filhote assim, porque elas ficam querendo proteger, né? Mas ela está com tanta fome. Olha só! Continua assim, minha mulher. Gente, que lindo! Que incrível! Uau! Eu adoro, adoro! A gente viu uma vez, né amor? É. Em tanto tempo. Mas a gente sabe que na nossa região eles estão aqui em volta, sabe? Sim. Então, olha. Deixa eu olhar lá pra cá. Que bonitinho o bebezinho dela, amor. Estou vendo, lindo. Uau! Ela tá hungry mesmo. Privilégio total, gente. Vamos continuar aqui a nossa trilha. Olha lá, gente. Depois de ver um urso com um filhote. Olha que lindo. ver esses animais, gente, no habitat natural deles é extremamente incrível. Uau! Tô puxando o zoom aqui, mas ele tá bem longe. Olha só. É muito, muito incrível. Que privilégio. Hoje o céu não tá azulzinho, ó. Tem bastante fumaça de queimadas no ar, mas se vocês terem noção... Uau! Meu dedão. A distância. Tá bem longe. Olha só. Incrível, né? Que dia, gente. Espetacular. Mas tá dando pra ver a fumaça. Tá vendo? É uma pena. Mas o dia tá tão lindo. A gente já viu o urso. Vimos agora... Isso é o quê? Aqueles bodes, né, Honey? Aqueles bodes de montanha. Aqueles brancos. E tá dando pra ver as montanhas lá longe. Mas a fumaça... Tá claramente invisível. Infelizmente, né? Essa época do ano aqui nos Estados Unidos é sempre assim. E tem piorado todo ano. Enquanto aí a gente não conseguir controlar esse aquecimento global aí absurdo, vai acontecer isso, né? Neva onde não é suposto. Queima demais. Esquenta demais onde é suposto que tá mais fresco. E por aí vai. Gente do céu! Não tô falando que o dia tá um espetáculo. Olha aqui! Mais isso! No meio do caminho. Já vimos urso. Já vimos aqueles bodes brancos do mato. E olha só! Que animal mais lindo! Olha pra cá, rapazinho! Olha! Quer nem saber! Tá enchendo o pandu, né? É, preparando, né? Chegando a época da neve encher isso aqui de novo. E tá que come. Gente, olha a trilha. Bem aqui, ó. Deixa eu ir devagarzinho pra não tontear vocês. Aqui, ó. Tá bem pertinho da trilha ali. Foi um dia muito especial, né, amor? Tá maravilhoso. Gente, foi meu estômago que cantou. Você escutou? Quase que eu assustei o bicho. É engraçado. É começar a fazer trilha. O estômago que começa, né, Ana? É conversar com a gente. Me traz sempre muita alegria. Quando eu posso vir, fazer minhas caminhadas. Esses lugares lindos. E é um privilégio mesmo. Eu sou mesmo um privilégio. Olha, tem um outro. Olha, o passarinho que peguei aqui. Olha, olha. Não tô vendo aqui. Mas é sempre muito encantador. E lembrando sempre de respeitar a natureza. Respeitar os animais. Olha lá o outro, ó. Olha! Deixa eu ver se eu consigo pegar. Gente, devagarzinho. Fica nessa bolsa aí, ó. Vou devagar pra não tontear vocês. Nossa, tá grandão de lá, hein? Parece que tá maior que o de cá. Olha só. Ok. Deixa eu puxar pra vocês ele, ó. Tá um pouco mais distante ele. Lindo. Incrível, né? Tá mandando aqui. Ele tá nem aí pra gente. Mantendo, né? Tamo na trilha. E ele aí no território dele. Que ele pode ficar à vontade. Eu acredito que a gente vai ver bastante outros, né, Rony? Porque... Olha, Rony, dá pra ver ele direitinho daqui. Que fofura! Não me canso de apreciar isso, gente. Olha só. O incrível é que a câmera nunca vai passar, sabe? A beleza, o espetáculo que é. Tem uma trilha bem lá em cima, olha. Dá pra ver o risquinho nessa montanhazinha na frente dela. Você vai seguindo, você fica bem de frente, né, amor? A gente já fez algumas vezes. É maravilhosa. E é tão difícil vir aqui e não ir naquela direção. Tem um bilhão de trilhas pra tudo que é lado. Mas é realmente muito difícil não vir em sentido a ela, sabe? E hoje tá tão bonitinha aqui. Olha as florzinhas. Tem flor pra tudo que é lado, gente. Olha só que espetáculo. É um espetáculo, gente. A gente parar e prestar atenção. Na verdade, não precisa nem parar, sabe? Eu aqui, eu gosto mesmo de ir olhando, observando. Tem tanto tipo de plantinhas com folhagem diferente. Uma mais miudinha que a outra, sabe? Flores de tudo que é cor. Ficou pelo caminho. Eu vou ver se eu pego algumas pela frente aí. Mas, menino, que show. Poder estar aqui é sempre um privilégio. A gente vem várias vezes. Tem um trilhão de trilhas por aí. Fizemos uma outra, outro dia. E outra montanha no St. Helens. Uma montanha que explodiu aqui no Norte West, onde a gente mora. Tá? E eu vou deixar o link pra vocês aqui. É super maravilhosa também. O dia foi um espetáculo. E ela eu marquei, eu filmei de trás pra frente. Ó. Olha aqui essas florzinhas aqui. Na beirada da trilha. Olha só. Ainda tem uma abelha. Essa abelha é, né, amor? Eu acho que é. Fazendo aí o trabalho de polonização. Acho que é esse o nome mesmo que fala. Mas olha só. É só prestar atenção pra ver coisa bonita, gente. Olha a coloração dessa coisa mais linda, gente. Olha só. Sempre a natureza trabalhando. Tá vendo aí a formiguinha? Adoro essas coisas. Ó. Do outro lado aqui também, ó. Tá vendo essas florzinhas branquinhas aí? Olha só. E a folha é linda, é peludinha. Olha que linda essa coloração também. Eu gosto de ir fazendo trilha e reparando as coisas que tem pelo caminho, assim, gente. Cada detalhe, né, faz as coisas ficarem mais especiais ainda. Olha só. Fofura. Gente, olha que interessante. Mas, aqui tem bastante. Nós vimos um sozinho lá em cima, né, Bim? Parece que tem seis, sete ali, no mínimo. Tem, tem bastante. Olha só, gente. É por isso que eu gosto de dizer que a gente tem que sair, a gente tem que explorar. Olha só a distância que tá. Pra gente poder ver essas coisas lindas, assim, na natureza. É incrível. Gente, olha que doçura. Olha só que coisa mais fofa essas meninas. E a gente continua aqui. Mudou bastante o vegetal agora, né, Rani? Olha que lindo lá, Rani. Gente, que maravilha, viu? Tá dando pra ouvir uma cachoeira agora. Nossa. Mesmo com um pouco de fumaça no ar, ainda assim tá muito bonito. Natureza exuberante. Então, essa montanha, ela é tão hipnotizante. Toda vez que a gente faz trilha, também a maioria das pessoas, que essa aqui tá bem vazia e o parque tá lotado. E é difícil não ir em direção a ela, né, Bim? É, toda vez a gente vai em volta dela. E hoje a gente decidiu... Olha que lindo que tá essa área aqui, amor. Tá bonito mesmo. Olha isso, gente. Como que tá a mistura de cores. Olha só. Tudo muito lindo mesmo. Vamos tentar chegar perto daquela água lá, meu amor. Chegar perto da água. É um capricho de Deus mesmo, né? Fazer uns lugares assim. Tão lindo. Nossa. Dá pra ver ela daqui, amor. Você já tinha visto? Uhum. Linda. Olha lá. Que encanto. Tá dando pra escutar daqui, ela? Faz um tempinho que a gente não vê gente aí, honey. Pessoas. Linda essa abertura aqui, ó. Muito bonito, gente. Ai, os mosquitos estão subiando aqui na minha orelha. Olha isso. Que alegria. Vou continuar aqui. Mais um lindo aqui, relaxando bem na pedra. Olha lá. Mesmo daquele que a gente viu comendo lá, atravessando a trilha. E olha a vila dele. Olha a vista. Todos parramados. Olha, Rebinho. Gente, que lugar lindo. Olha isso. Olha isso que lindo, né? Pezinho comendo também. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Mais um animalzinho ali, ó. Na trilha. Hoje foi um dia. Tá sendo um dia espetacular. Gente, olha que lindo esse verde. Um dia espetacular, sabe? A gente já viu de tudo. Tudo não, né? Bastante animais diferentes. E a vista tá linda, ó. Linda, linda, linda. Quero ver na hora de voltar, né? É sempre assim. A trilha é desse jeito. Você desce rindo, brincando e conversando. E volta calado. Porque normalmente quando a trilha é fácil demais descendo, na hora de subir sangue do cordeiro. Olha lá. Vem lá, observando, ó. Baixou a cabecinha agora, ó. Olha isso. Tá sendo um show de animais e cores hoje. Gente, tá começando a chover. Mas faz parte, né? Do processo. Olha a quantidade de flores. Tá ficando mais perto a zoeira, hein, amor? Tá logo aí. Tá sentindo. Começando, gente. Caiu uma aguinha. Mas tá tudo sob controle. Olha isso aqui, que lindo. Olha isso. Que fofura. Estamos chegando aqui na zoeira, gente. Tava olhando pra trás aqui pra ver o tamanho do morro de volta. Ai, Deus. Mas é aquilo, né? A gente veio até aqui. Mas tem que voltar. Ó, a trilha continua pra cá. Nesse sentido. E vai sumindo. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Fala sério. Olha só. Que maravilha. Tudo de bom. Vai dar pra ver ela até lá em cima, amor. Ela vem. Não, lá de cima tem que eu pra ver. Ela tá ali. Que sonho, gente. E olha as plantas em volta. Olha só. Nossa. Olha a delicadeza disso, gente. Meu Deus. Que coisa mais linda. É um buquê. Ali as roxinhas. Cada uma com a sua beleza, né? Puxa mais um pouquinho. Aí tem a vermelha lá, ó. E por aí vai. É muito show. Olha isso. Meu Deus. Que coisa linda. Perfeição essa cor. Então, gente. Agora é aquele momento, né? A gente já sentou perto da cachoeira. Aproveitou bastante. Descansou. Lanchou. Tudo que termina com o... Né, meu amor? Quase tudo. Agora essa subida maravilhosa aí. Não parece ser grande coisa, não. Até você começar a fazer. E... Lá vai a cacetada. Com as duas horas, mais ou menos. A gente chega no nosso destino. Que é o nosso carro. Que tá mais ou menos. Mais umas duas horas de casa. De carro. Né, amor? Mais ou menos. E esses são os passeios que a gente faz. Nós não temos dó de... Sair. Explorar. Porque a recompensa, assim. É uma coisa de louco. Tá tudo tão maravilhoso. Eu sei que a... Câmera nunca vai passar. Mas é tudo... Isso lindo que vocês estão vendo. Pelo menos, mais uns 20, 30% mais bonito. Quando você vê com seus próprios olhos. Né, meu anjo? É maravilhoso. É incrível. É verdade. Realmente. E a gente... Vai continuar a subida aqui. E vamos que vamos. Torça pra ver mais animais lindos pelo caminho aí. Ó. Olha o interesse. Achando que tem comida. Tem nada isso aqui. Pode não. Oh, meu Deus. Oi, buddy. Oi, cutie. Oi, você está no show, baby girl. Uau. Oi, sweetie. Gente, ele está tão perto. Vocês não têm noção. Ó. Olha aqui a trilha onde a gente está. Ui. Você passou perto do Fábio e cima do pé. Olha. Gente, olha a delicadeza disso. É beleza em tudo que é lá do que você olha. Olha só. Que coisa fofa, gente. Hoje foi um show. Nossa. Ó. Olha isso. É tudo lindo demais. Os detalhes. Basta a gente querer ver, né? Coisa linda. Já subimos bem. Andamos bem. Gente, olha esse acumulado de pedra. Parece até que foi colocado. Um por um. É incrível, né? A forma que a natureza tem de fazer as coisas. Agora a parte mais pesada. Amor, acho que aqueles bichinhos estavam ali, ó. Não era? Eu acredito que sim. A parte mais pesada. Acho que vai começar agora. Nesse morrinho em cima aí, ó. Que ele dá a volta. Mas rendeu bastante. Ali, ó. Tá a montanha já aparecendo de novo. Olha isso. Essa parede, gente. Essa poça é tudo branca. Mas com calorão que deu. Com certeza o gelo, né? Derreteu. Deu avalanche. Sempre tem. Muito incrível aqui, viu? Mas vamos continuar. Paramos aqui pra descansar um pouquinho, gente. Olha. Muita pedra. Parece pequeno aí, mas é grande pra caramba. E a gente tava reparando, ó. Lá em cima. A gente sempre faz aquela trilha lá em cima. Que vai em direção à montanha, né? Olha só. Não dá nem pra enxergar, né? As pessoas lá. Olha a distância. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Tá vendo aí? O povo movendo lá em cima. Igual formiguinha. Esse aqui é o zoom. Tá puxado num nível. Gente. Lá de cima a gente... Dá um pouquinho de medo. Mas não dá pra ter noção que é tão alto assim não, né? É bem. A gente já fez ela tampada de neve. Dá mais... Dá mais medo, hein? Dá. Não dá nem pra enxergar, ó. Quando puxa o zoom de volta. Mas muito incrível, viu? E ela vai naquele sentido, ó. Sentido da montanha. Tem vista maravilhosa do lado de lá. Vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. Que eu já fiz. E a vista é linda. Fica de frente pra ela. Grandona. Já tá caindo a chuvinha. O bom é que... Não tá corpo quente, né? Agora pode. É. Verão. Não tá frio. Tá fresco aqui em cima, né? Por causa da altitude. Mas... Tá maravilhoso. Então é isso. Essa foi a trilha aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aquele joinha pra fortalecer aí. Me encher de alegria. E mostra pro YouTube que você tá gostando do conteúdo aqui do nosso canal. Pra que a gente cresça e continue trazendo essas trilhas lindas. Essa natureza maravilhosa. Nossas orquídeas e violetas também. Né? E tudo de bom. Tá bom? Então vem fazer parte do nosso grupinho aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Convida um amigo, uma amiga. Vem fazer parte aqui. Tá? Do nosso cantinho. Tá bom? Não esqueça do joinha. E vamos pra próxima. Fui!